E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Teodoro e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma descoberta que eu tive nos últimos tempos e que eu estou completamente viciada, que são doramas. Pra quem não conhece, doramas são dramas japoneses, coreanos, chineses, todos esses cabros aí dos olhos puxados. Importante ressaltar que aqui a gente chama de séries, mas lá pra eles eles chamam de novelas. Pode ser J-drama de drama japonês, K-drama de drama coreano ou C-drama de drama chinês. E são bem diferentes das novelas brasileiras porque eles beiram muito os mangás e os animes. Geralmente são de 13 a 26 episódios em uma temporada só, então esse é um diferencial porque são bem curtinhas. Uma das que eu assisti tem só 8 episódios, então mais curtinha ainda, então é bem facinho de assistir. E diferente das novelas brasileiras, que a gente conhece bem, que são totalmente previsíveis, os doramas eles são totalmente o contrário, eles são totalmente imprevisíveis. Então eu já vou te avisando que se você entra nesse mundo e gosta, dificilmente você vai conseguir sair dele. Tem de vários gêneros de drama, na verdade todos tem drama, né? Então se é romance, é romance dramático. Se é comédia, tem a comédia, mas também tem um pouco de drama, então sempre vai ter drama. Mas tem de todos os gêneros, comédia, drama, suspense, policial também. E uma das séries que eu também vou indicar aqui tem todos os gêneros em uma só, então ela é uma das minhas favoritas. E como o dorama não é muito comum aqui no Brasil, resolvi fazer uma série de vídeos e a cada 3 doramas que eu assistir, eu vou fazer um vídeo pra vocês como indicação. Então, vem comigo! O primeiro que eu quero indicar se chama One More Time, e ele tem na Netflix. Como eu disse anteriormente, esse é um mini-dorama com apenas 8 episódios. E apesar de ter só 8 episódios, é muito completo, é sem aquelas pontas soltas, é uma série muito fofa. Conta a história de um garoto frustrado, ele tá frustrado ali com a banda dele, que não tá dando dinheiro, ele é vocalista de uma banda, com a namorada dele, porque o namoro dele já tá muito longo, não tá mais como era antes. E por falta da banda tá dando certo, ele tá sem dinheiro, então ele tá com problema pra pagar o aluguel, às vezes até pra comer, então já pensa aí que é muito dramático. E aí ele tem um dia péssimo. A banda tá ruim demais, ele briga com a namorada, o cara do aluguel vai lá infernizar ele de novo, então ele teve um dia muito, muito ruim. Até que surge uma oportunidade pra ele entrar numa empresa de entretenimento muito famosa. Mas, em troca, ele teria que largar a banda dele e terminar com a namorada dele. Depois de pensar um pouco, ele sai da banda, termina com a namorada dele, porque ele pensa que é uma oportunidade boa pra ele crescer na vida. E naquela mesma noite, ele sai pra comemorar o contrato assinado com aquela empresa. Ele acaba bebendo muito e no fim, assim, do dia, ele acaba se afogando num lago. No outro dia, ele acorda na sua cama, como se nada tivesse acontecido. E o surpreendente é que o dia tinha dado um giro aí de 90 graus e voltou a ser tudo como era antes. Ou seja, essa série usa o recurso narrativo do time loop. Se você não sabe o que é esse recurso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de que eu explico e ainda dou exemplos de vários filmes, então é muito legal esse recurso. Basicamente, é um recurso de rebominar o dia e ele reviver várias e várias vezes o mesmo dia. E pensa que é horrível viver várias e várias vezes o mesmo dia. É o dia ruim que ele teve. Muito chato, né? E o legal é uma série de oito episódios e até o episódio quatro é a versão dele do que tá acontecendo. De ele ficar revivendo várias e várias vezes o mesmo dia. E a partir do episódio quatro, os quatro últimos episódios, é a versão da namorada dele. E quando começa a versão da namorada dele, volta sete anos do tempo, que é quando eles se conheceram. E também começa uma série de várias conexões. Que tudo aconteceu com ele no primeiro episódio do dia ruim, da proposta que ele teve. Tudo começa a se conectar e tudo começa a se encaixar. Você vai descobrindo os motivos, os porquês. E vai tudo começando a se encaixar perfeitamente, sem deixar nenhum furo. E como é drama, não pensa aí que você vai ficar feliz o tempo todo. Eu mesma chorei involuntariamente nessa série várias e várias vezes. Então é o primeiro dorama que eu assisti e que eu já achava que ele era favorito na época. Então eu assisti os outros. Segundo dorama que eu quero indicar também tem na Netflix. E se chama Strong Boom do Nisul. Eu acho que é assim que fala. Essa série não é original Netflix, apesar de ser lá. E foi exibida pela JBC entre 24 de fevereiro e 15 de abril de 2017. Lá no ano passado. Bong Sun é uma menina que herdou ali uma maldição de família. Ela é extremamente forte. Mas não é aquele forte só de tomar biotônico, Fontoura, não. É a força dela vai além da humanidade. Só que ela é muito pequenininha. Então as pessoas que não sabem dessa força dela acham que ela é super sensível. E na verdade ela é. Apesar da força física dela, ela tem um coração super sensível. Bong Sun é totalmente apaixonada por um amigo de infância chamado Gukidu. Ele virou um policial, então ele é super durão. E eu cheguei a considerar ele várias vezes durante a série um verdadeiro babaca. Mas meus sentimentos mudaram várias vezes porque a série é cheia de reviravó. E ali numa situação ela conhece um CEO de uma empresa que cria jogos. Está recebendo ali ameaças de alguém e ele precisa de um guarda-costas. Aí que a Bong Sun entra. Ela vira guarda-costas dele. Mas pensa que eles se detestam. Pensa naquela amizade que começa de pessoas que não se gostam, sabe? Que se xingam o tempo inteiro. E ele é muito, muito chato. Mas eles vão criando uma amizade que, meu, você fica suspirando conforme o tempo vai passando. Eles brigam todos os dias, eles se odeiam. Mas eles se amam ao mesmo tempo, sabe? Tipo, amor que vira ódio. E é muito legal porque a gente vai sentindo o quanto ele gosta dele e o quanto ela gosta dela. Apesar de eles viverem brigando. O policial, o amigo dela, entra na história porque no bairro que eles moram está acontecendo uma série de assassinatos ou sequestros de um cara que tem ali fascinação por garotas magras. E aí começa um triângulo amoroso entre os três. Só que eles não percebem na história. Só a gente que está assistindo que percebe isso. A Bung Sun, ela é fofa, divertida, engraçada e muito amorosa. E como eu disse, eu achava que o Dorama anterior era o meu favorito. Mas depois que eu assisti esse, esse se tornou o meu favorito. Porque ele tem todos os gêneros que eu farei pra vocês. Ele tem comédia, ele tem drama, muito drama. Ele tem suspense, muito suspense. E ele é divertido. E tem romance também, que eu adoro. Então é uma série muito completa com todos esses gêneros juntos. E o que é diferencial pra mim é que quando está na parte de comédia, é um... Comédia mesmo, você ri bastante. Mas quando está na parte de drama, não é um drama com comédia. É só drama mesmo, é drama dramático. E quando está no suspense, não é aquele suspense que você lembra da comédia. É suspense mesmo que você fica ali apreensivo. Então eles conseguem separar ali muito bem cada gênero dentro da série. Então essa se tornou a minha favorita. Eu acho que nada que eu assisti vai superar essa pra mim. E o último drama que eu quero indicar, que foi o último que eu assisti, se chama Oh My Venus. Essa infelizmente não tem na Netflix, mas você consegue encontrar, que eu sei. Essa é um pouco mais antiga. Ela foi exibida entre 16 de dezembro de 2015 a 5 de janeiro de 2016. É importante falar aqui, antes que alguém comenta aqui embaixo, que eu sei que sempre tem um ser humano que comenta, é que eu estou lendo o nome das pessoas como se escreve, né? Porque geralmente a língua dos japoneses, dos coreanos e dos chineses não se fala da forma que escreve. E eu não consegui captar direito como se fala. Então eu estou falando da forma que escreve, para ficar mais fácil para mim também. Mas na série vocês vão ver que se está lá o nome deles de um jeito, mas se fala de outro completamente diferente. Oh My Venus conta a história de Ken Joonê, que era na sua época de adolescência, ali de escola, considerada a Vênus da época. Vênus, no caso, era a garota mais bonita, que tinha um corpo perfeito e era a que todos os caras ali queriam. É, porque ela era a mais lindona, vamos dizer assim. Mas aí dá um salto de 15 anos na história e a Ken Joonê engordou um pouquinho. E aí ela tem um namorado há 15 anos, desde a época da adolescência dela, que ela era considerada a Venus ali da época. Ela se tornou uma excelente advogada, que também era um sonho dela. Porém, ela está infeliz ali com a sua vida, com a sua saúde, com o peso dela e com o namoro dela também. Aí que entra o drama que sempre tem em todos os doramas. Daí, ó, por uma situação ali também, ela conhece um cara muito chamoso, que recebe um codinome de John King, que é um treinador especializado em pessoas famosas para elas emagrecerem. Só que ele é muito, muito durão. E aí é que entra a comédia nessa série. Ele é um cara que tem queda por pessoas sensíveis e que demonstram fraqueza. E aí que entra a Ken Joonê, porque ela precisa emagrecer ali por causa da saúde, mas também tem todo um psicológico por trás disso. Juntando ali o útil ao agradável, começa uma amizade, começa um relacionamento ali. É ali uma amizade divertida, perigosa, muita atenção e é um pouquinho de desejo. Então, pensa que fica muito legal. Aí a trama começa a desenvolver demais, porque a gente descobre que a muralha que o treinador tem sobre ele, né, tem os seus motivos, que ele também tem um passado, que ele também tem medo, que ele também tem dores e que ele não é o tempo todo muito durão. Mas aí eles descobrem que, apesar de tudo, apesar do psicológico ali, de tudo que eles precisam vencer, eles são pessoas melhores quando eles estão juntos. E assim como na história anterior, é uma relação aí de amor e ódio que vai se transformando só em amor, carinho, cuidado. Então eu tô super apaixonada, super viciada aí nos doramas, e eu já tenho três para assistir novamente, para fazer aí um novo vídeo, e eu super recomendo, assim. Eu acredito aí que não é uma série para todo... não é série para todo mundo, então acho que nem todo mundo vai gostar, mas quem for sair um pouco e assistir um episódio, pelo menos, e gostar, meu, vai ser muito difícil sair desse mundo dos doramas, eu não tô conseguindo sair, eu tô buscando vários e vários para assistir, na Netflix tem vários também. Então, esses foram os três doramas que eu assisti na minha vida, e recomendo para vocês, para quem quiser. Se vocês gostaram do vídeo, de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, e volte sempre aqui, que tem vídeo na maioria aí das quartas-feiras. Um beijo, gente, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho